O que você acha? Você acha que você acha? Ela pensa que ela vai... ...não só se abraça a ela. Aham! Não abraça! 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 Eu quero! Eu tô por praça! É isso aí! Olha lá! Não abraça! Não abraça! Não abraça! Ô, dona onça! Ô! Ô, dona onça! Você tá muito nervoso, hein? Sai mal pro seu coração! Vamos, Luiz Miguel! Vamos, Luiz Miguel! Vamos! 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 Luiz Miguel! Hum! 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 Hum!